Sato Company O nosso símbolo da paz. Ele ainda tem um longo caminho pela frente. Nós. All Might. Quero ver uma sociedade onde todos possam sorrir sem preocupação. All Might? Eu quero ser o símbolo da paz que brilha intensamente nesse mundo escuro. E ser a chama da esperança. Eu não entendo, Toshi. Por que os níveis de seu dom estão tão baixos? Eu queria contar a ele a verdade sobre One for All. Pronto? Já! Ainda há esperança. Pelo futuro do One for All. E pelo símbolo da paz. Uma nova geração surgirá para tomar o meu lugar. Sato! O que você está fazendo aqui? Ele e o Deku são rivais mortais. Jovem Midoriya, quero apresentá-lo a uma pessoa incrível. David Shields. Eu conheço ele. Nunca pensei que eu conhecia ele ao dia. Este é um anúncio do sistema de segurança de High Island. Eu vou ser bonzinho. Porque todos da ilha são meus reféns agora. Isso é ruim, Midoriya. Pelo jeito, então, só podemos sentar e esperar tudo acabar. A gente devia, pelo menos, tentar parar eles. Eu quero ajudar. Quer lutar contra esses vilões? Tenho certeza que eu também. É claro que eu estou dentro. Vamos nessa, pessoal! Superar a crise à sua frente. Dando tudo de si. E salvar pessoas. Não importa o que aconteça. PUS! Mãe de Nua Academia. Dois heróis. O filme.